Essa velocidade que sai com os da Maia, caralho. Olha o saque! Olha o saque! Olha o saque! Olha o saque! Aí, boa jogada. Olha, vai conseguir chegar perto do dó, né? Moto derr, o segundo derr, não vai voltar. Ih, rapaz! Jogou o Grafication fora! Não volta! Deixou um dano aí complicado. Sinceramente, o Luna já tá na cabeça do Stingray, Macau. Olha isso! Ele já tá na cabeça do Stingray. Tem que aproveitar e conseguir a confirmação. Bom, cê já é? Trocou pras gauntas? Ele quer manter a bota porque ele tem outro combo! Ih! Ele está na bruxa, ele se dá um Light no Power. Justamente pra poder estender, né? Mas não tá conseguindo. De novo! De novo! De novo! Cada vez mais claro aí. Sinto o jogo acontecendo. Continua insistindo, vai pressionando. Vamos lá! Hum! Não teve aquela janela. Quase, levando. E a punição completa do Nise também. Nossa! Que esconde! Bom, cê é bota de recovery. Vai sair de baixo pro neutral light. Bota pra pegar o recovery. Foda! Foda! Nossa! Consegue, mas não vai ser suficiente. Não era tanto dano assim. Agora sim! Vambora! A Kaira pega uma soft read muito boa também. Agora pega essa espada. Nossa, o downlight recovery quase foi no Amazon. Neutral, é? É só buscando. Downlight pro sério. Neutral air. Downlight. É a leitura! O que que der foi antes, cara? Não! Signature! O saco acontecendo. Não para, não para. É o saco virando no Luna. É o saco tendo a chance. É o saco pegando mais um! E a configuração! Beleza! Cai no paciente ali. Respeitando um bocado mais agora o nível de catarse. Ótimo! O nível de catarse importante. Nesse catarse agora também, né? Cuidado agora o cara. Nesse Strolls. Ah! Lá em cima! Lá em cima! Oh! Essa fechada de novo é essa? Nossa! E agora? E a condição pra voltar? Muito difícil, hein? Já com bastante dano. Tá aqui achando uma brecha. Cara! O Rage venceu o Godlin. Tá 2x1 sobre o Godlin, o Rage. Uou! É, rapaziada. Oh, boa leitura! O Stinger aí faz a produção. Uh! Uh! Mais altura! Nossa! Uh! Que perigo! Que perigo! Ó! Tá lá! Ih! Cortou direito! E também tem os assaltos dela, né? A gente não pode esquecer disso. Uh! Boa punição! Uh! Uh! Tem muito dano mais ruim! Essa velocidade que sai com o dano é a cara. Olha o saque! 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 Usbota o espaço do stage de Godlin. Vai, cara, conduzindo muito bem esse chão. Eita lá! É. Deixa o Neutroware ali no caminho. Saque! Tem mais um true combo! VEM A MELFELTINGRE! Iiii! Não se serve não. Ótimo! Vai reto agora! Rediscord! Precisamente, copiaram... Claramente copiaram o Campeonato Paulista aí. Iiii! Tinha que sair de lá, tinha que ir comigo, agora tá bem mais paciente, só fazer mais brecha, é uma grande oportunidade. Quase atualizando. Vai adiante. Colou uma Downsig aí, será? Não, é Downsig. Ele tá parecendo eu jogando com os bonecos. Ah, não acredito! Aí! Aí! O Kyrna consegue acessar o Kyrna. Eu fico esperando o momento certo, o Kyrna vai voltar. Ótima, Downsig! Pra acompanhar o Kyrna não consegue achar o hit da confirmação, o Kyrna tem muita vida. Pune muito bem! Pode, cara! Que que é isso? Tem mais dano no Luna, mas a situação ainda é perigosa. Pune bem! Pega e pula, perfeito! Tá lá, nas punições, tá nas punições. Tô conseguindo pegar e descontar. Pegando a ball light. Olha! Eu tô seguindo o ponto, perfeito! O Kyrna deixa o Trow, mas cara foi um Trow. Nervoso, pra se desarmar. Pega a espada! Meu Deus! O Kyrna cai, né? Tem que aproveitar agora! Tem que aproveitar agora! Tem que aproveitar agora! Momento desarmado! O Kyrna tem que aproveitar agora! É isso! Tá lá! Não deixa passar! O Dodd não vai ser ser! Gente, trocou um bichinho pro GP! Que que é isso? Que? Ótimo! Põe uma filmação que finalizasse! Não queria refugre! Exatamente! Ele não conseguiu o Gravit Cancel! Esperou foi paciente, mas cara perdeu por pouco tempo! Tem uma boa punição! É só não vacilar! Tá lá! Cai na… Ah! Tem de acabar que não consegue! Não punha nesse backstage! Ixi! Volta disso! Volta nada! Volta, não! Tem uma esquiva! Ótima polícia levada aí também! Pegou a dodge! Cover pro Boku no Conecta, mais um der o certo! Situação difícil pro Luna e o recovery! Recover exausta, defesa de GP! É isso! Nossa! Cara! Não bota nada! Cara! Sim, a espada já tinha na Azur e cara, sinceramente eu não acho que o kit do... E sabe, entre o... Esse Boku a gente tá vendo o cojo dele, e as Catars... Tem... 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 Beleza, investiu em posição, vai sendo bom pra ele, deixa a Sidera no caminho! Troll! Pune bem! Não volta! Pune bem! Vai crescendo! Sai de air! Tá longe demais! Ele não volta! Ele não volta! Vamo lá! O Saki vai respondendo, vai conseguindo igualar o dano, Luna tá desarmado ali no F3, Saki não consegue fazer nada... É, pega dodge! O Saki foi grande, já ficou laranjado, já tem um estoque... Ele coloca uma boa vantagem pra esse segundo jogo, né? Meu... Eu sigo com muito pra continuar nisso! Vai no... Vai no... Segura e acompanha o... Chocamente! Meu Troll! Boa jogar do Saki agora! Mas vai lá! Vai lá! É vantagem! Tentou puxar! Quase! Ih, rapaz! Erda essa dodge! Toma! Notro Light Recovery! Time to damage! Down Light Recovery! Não tem jeito! Está selada a vitória! Luna! 3x1! Uuuu! Que der! Nossa! Um Um! 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 O do Slip, né? O DoorsGP! Meu Deus! Cara... Isso aí é um perigoso... 적ou na base de dano, inclusive, hein? Mas como a doorsGP! Oh... 2x1! �1! De mais esse GP, hein? Claro, o Kyra está respirando tudo, consegue se enxapar, mas ainda só tem que arrestar por ele... Jeze! Oito! Exato! Pega muito bem a ter ça minha e não dava com o recobre! Já foi a cenareza do Kyra! Pronto essa com a cleta! Mas não trouxe o Air! O Recoovre! E a corretora que ela faz ali, o ângulo é perfeito pra quem tá fazendo red guarda. Nossa, Kaina! Esse é o muro! Kaina! Arrisca tudo! Se não fosse no choque, entregue ali no offstage. Muito complicado se fosse. Side-hack. Ai, ó, de novo, de novo. Kaina tem a posição. Uou! Que escolha! Não volta! Não volta! Acabando fazer o controle de carmas, não volta, pega-se certo, mas o dano que já deixou sobre-se no estoque, Kaina já tá muito confortável pra crescer. Uuuuh, olha o mestre! Kaina era uma das primeiras pessoas que conseguiam confessar o offstage do Bruno. Oh! Olha! Olha! Nossa! O ângulo muito bom! Não volta! Kaina! Producionou mal, hein? Kaina pode garantir agora em vencimento do jogo. É isso? Muito nervosismo no momento decisivo, hein? Kaina no fim da sua vida, vai sofrendo mais dano pro Luna, pega a espada-falha! E o Dan Light foi, ele tá lá! Luna, 3 a 2 sobre o Kaina! A gente tá só esperando o momento certo dar um fim, ó! O Dair, nossa, que lindo! O Neutral Light! Tentava aparecer de guarda, o Neutral Light não consegue, o Side Light e novamente o Dodin! Rage! Cedo adiante! Fecha de Dair! O Luna tem recurso ainda! E mais um! O Dair! Já bastante dano sobre o Luna! O Side Light ser pode finalizar? Pode, mas não seria! Vai no posto! E basta! Bom, o Luna tenta acompanhar, dá o Tropa com essas Blasters! Uh! Que wake-up de Neutral é muito importante! Vai pro recovery! Já basta! E o Luna não vai me perdoando, não! Vai somando bastante Ser! Ganhando o Stage pra ele! A Neutral Seag pegando muito bem a rotação do Stage! Já sai de Siga! Olha lá! Que isso! Colou uma montada! Bom! Mais recovery! Tenta fechar de Sera! Acabando conseguindo! Colocando mais Neutral Wears! Vai pro Tropombo! Agora a Neutral Seag finaliza! Troca de posição com Luna novamente fica difícil, hein! Fica sem espaço! Pontinha de Neutral Wears! Sai de Siga! Tá lá! Resenha! Nossa! Troca de Sera Light Recovery! Rage com um pouco de dificuldade de mudar com o Zona ainda Brest, mas vai achando Brest aí também! Ó! Entra bem o Sera Light Recovery! Entra bem! Ele criou um monstro! Nossa! Esse Sera é muito bom! Daquilo na companhia! Se eu vou atrando do Rage mais um Sera! Sera! Adiante! Luna! Pega no Sera Light! Neutral Light! Já buscando a confirmação pro título, hein! Bresters na mão! Dá um Light! Share! É o que basta! Luna! É o campeão do Winter Royale! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma